Eu sou Palmeiras até morrer, olé, 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 cantaê, eu canto, eu sou Palmeiras até morrer, alegrinha, 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 olé. Deixa eu ver se eu tô enquadrado. Estamos gravando aqui, Marco. Estamos começando aqui. Primeira gravação do Portal Palmeiras. A intenção hoje aqui é bater um papo, conversar um pouquinho sobre o Palmeiras e falar sobre o que aconteceu aí na final do Paulistão. A gente espera o que aconteça, né, no próximo jogo da Libertadores. Quinta-feira, né? Quinta-feira, quinta-feira dia 27, se não me engano, é isso? 27? 27 do 5. Isso, Universitário do Peru. Isso. Bom, acho que primeiro... Terminamos em casa, né? Terminamos em casa, em casa. Terminamos em casa. Isso. Bom, acho que primeiro eu preciso falar, meu nome é Marco, sou palestrino há 42 anos, né? Pra quem tá nos conhecendo aí, né, João? Somos amigos há quase isso. Mais ou menos. Isso aqui surgiu de uma ideia de um grupo de WhatsApp, onde tem alguns amigos também de velha guarda. E essas pessoas estão querendo dar ideia de por que a gente não monta um canal pra falar de tudo isso que a gente conversa o dia inteiro falando de Palmeiras. E por que não dividir isso com todo mundo e entender melhor o que cada um pensa aí, né? Mais ou menos por aí, né, João? É isso aí, Marco. A gente já faz isso sem transmitir, sem divulgar, sem compartilhar. Já é parte do nosso dia a dia, né? A gente, na verdade, surgiu a ideia durante um bate-papo de pós-jogo, né? Isso aqui dava pra, não, pra gente levar adiante. Talvez, não, alguém possa se interessar por isso aqui que a gente tá conversando, né? E eu acredito que muita gente vai se interessar. Porque a gente vive Palmeiras, né, Marco? Nossa, é o dia inteiro, né? E é de pai pra filho, né? E aqui a sequência também tá, tanto aí quanto aqui, também tá seguindo. É, e não é só na boa, não. Tamo aqui agora começando aí, logo depois de perder uma final. Foi doido. Mas a gente não é palmeirense de só na boa, não. A gente tá em todas, né, cara? Passamos por muitas, né, Marco? Eu sou na 176, né, cara? É, meu, só fui ver o primeiro título em 93. É, eu sou de 79 também, fui ver o primeiro título em 93. Né? Só pra deixar também, tem um outro, tem o João, né? Que participa também conosco, vai participar. Hoje ele não pode, mas ele também vai participar. É um palestrino igual a gente também, né? E sabe tudo. Tem uma enciclopédia também na cabeça, igual a todo o Palmeiras. Tem uma melhora de tanto mesmo, Marco. E a gente pode trazer mais gente também. Tem um pessoal aí que tá um pouquinho acanhado, não tá querendo aparecer, mas eu acho que eles vão, logo, logo eles vão se animar. É, isso aí. A gente tá aqui, vamos em frente. A nossa ideia aqui é trazer um papo legal, não só a nós, mas vamos abrir pra vocês perguntarem, conversarem com a gente, pra tentar responder o que todo mundo pensa aí. Se tiver interagindo com a gente, também dá. Depois, acho que a gente consegue colocar como entrar em contato com a gente via Instagram, via aqui o canal, depois tem e-mail, enfim. Nós estamos começando, né? Essa que é a verdade. Estamos aprendendo, inclusive, aqui, né? A gente não, a gente aprende rápido. É, a gente aprende, aprende. A ideia é também trazer uma perspectiva de, não só do presente, mas foi falar do futuro e recordar o passado, né? Porque o passado vai nos ensinando aqui e a gente tem muitos ídolos, muita gente que a gente gostaria de conversar. Eu tenho certeza que a gente vai atrás pra conversar de alguma forma. Até pra alegrar um pouco aí o negócio dessa pandemia, né? Nós formos viram uma pandemia, a gente não pode ir no estádio, então, pelo menos, a gente pode conversar desta forma, né? A nossa maneira... Um ano como o de 2020, a temporada de 2020, 2021, e nós não pudemos assistir uma dessas finais, né? Que coisa! Nada, nada. É, eu moro no interior de São Paulo, então, pra você ter noção, o último jogo que eu fui ver foi Palmeiras e Ferroviária de Araraquara. Em Araraquara. Acho que foi a estreia do Ricardo Goulart, pra você ter noção. Eu tô aqui do lado, aqui, mas não adianta muito. Não adianta muito, né? Não adianta muito. Não adianta muito fora do Brasil. É. A gente sofreu a primeira distância hoje. Nós tivemos uma final de Libertadores no Rio de Janeiro, com dois times brasileiros, e não pudemos ir. Mas tudo bem. Ah, e eu tenho... E eu tenho, meu... Tem uma pessoa aqui que eu pretendo um dia trazer aqui, pra conversar com a gente aqui, que, meu, ele esteve lá, hein? Se ele fizer um dia, eu vou trazer ele, que ele, meu, ele foi lá pro Rio, é amigo nosso, e, meu, e é capaz dele aparecer qualquer hora aí. É isso aí. Vamos falar. Vamos falar com pessoas, e vamos trazer ídolos, e vamos seguir em frente. Bom, vamos falar um pouco aí do que aconteceu, né? Acho que muita gente quer escutar do que aconteceu no fim de semana. Eu acho que é válido, né? É... Perdemos? Perdemos. Perdemos. Mas só perde quem chega, né? Só é vice quem chega também, né? Essa história de é vice, é vice, é vice, é truidor de cotovelo, é os que não chegaram. Chegamos em seis, ganhamos três. É, nós estamos ali, né? É importante chegar. Dessas três, eu só trocava uma. Eu preferiria ter ganhado essa do São Paulo do que ter ganhado a do Corinthians, mas só por um motivo. Nós já cansamos de ganhar título em cima do Corinthians. É, cansamos. E eu nunca vi uma final Palmeiras e São Paulo a gente sair campeão. Mas é só por esse motivo. É tão gostoso quanto ganhar em cima do Corinthians. Sim. Mas é que a gente ganha deles toda hora, né, cara? É, ali já virou freguês, né? Eles não adivinem, mas eles são, cara. Eles são. De 13 grandes decisões, nós ganhamos 10, cara. Eles ganharam três decisões de paulista. Duas a gente sabe bem como foi. A última aqui, ó, inauguraram o VAR sem ter VAR. E a outra foi em 99, quando nós colocamos um time mistão, porque a gente estava na final da Libertadores logo depois de eliminá-lo. E mesmo assim, eles ficaram com medo, porque a gente dá uma pressãozinha, que depois quebrou o pau. Mas a gente jogou bola. Mesmo com... Né? Paulo Nunes, entrou, ele jogou. Mas enfim, é que lá eles estavam mordidos, né? E por falar em Palmeiras e São Paulo, cara, o que eu comemorei, aquela semifinal do Valdívia, aquela semifinal daquele paulista que nós ganhamos contra a Ponte Preta, exatamente por isso. E a gente nem... Parece que quando a gente está para ganhar os títulos, nunca é com eles. Nunca é. E quando a gente tem a chance que nem agora passou, acontece alguma coisa. Um chute que desvia na bunda do bolante e entra a bola. Impressionante, cara. Que coisa. Impressionante. Eles são sempre assim. Você tem... E aquela final lá, aquela semifinal de... Foi em 90, foi em 2008, que a gente ganhou. Né? 2008, que a gente ganhou o gol do Valdívia. A primeira semifinal que foi no Morumbi, o Adriano, que jogou no Corinthians, esse imperador aí, do flamenguista aí, ele fez um gol de mão. Exato. Ele fez um gol de mão. No Morumbi. Isso. E nada. Entendeu? E aí nada. E passou. Entendeu? O jogo da volta, eu fui. Não sei se você lembra de uma... Eu estava eu e meu pai lá no estádio e sem querer a câmera... Quando o Rogério tomou o frango, ele tomou o frango. Né? Essa que é a verdade. Ele fez o primeiro gol e tomou o frango. Né? De longe. Um chutaço do Neolinho. Chutaço. Sem querer a câmera da transmissão, bateu, bateu assim na... Na... Na bancada lá, numerada, e pegou aí o meu pai. Ah, é? Quando eu fui ver o celular, tinha 300 mil mensagens naquela época, era SMS, sei lá, como é que era. O WhatsApp não era. O WhatsApp não era. Tinha 300 mil mensagens falando, pô, tá na Globo, tá no jogo, tá na televisão. Eu lembro disso. E lembro muito bem do Valdívia fazendo gol e fazendo assim para o Rogério Sene, que foi lindo, né? Eu estava com o meu pai, meu irmão, no litoral de São Paulo, assisti à distância, saí, não assisti no estádio, mas foi, para mim, foi muito especial aquela semifinal. Eu... Tem decisões que são mais importantes que títulos, para mim. Tem. Uma delas. Pô, uma delas. Essa é uma delas. E a final... Porque a gente vinha numa fase horrível, né? É, difícil, né? Difícil de encarar, né? A gente vinha de rebaixamento. Tinha caído, subido, vinha tropeçando. Tropeçando. As finanças, eu não sei como é que está hoje, mas acredito que esteja melhor do que naquela época, né? Além de... Além de tinha outros... Outros dirigentes lá, agora não lembro o nome, também não vou ficar citando o nome aqui. Se eu não me engano, pouco antes daquela semifinal, teve aquela história com o Iucinho, que eles tomaram o Iucinho da base do Palmeiras, não sei se você lembra disso. Então estava um negócio meio tenso até. Lateral direito? Isso, exatamente. Por sinal, acabou, né? Nunca mais escutei falar também. Não, não, acabou. Nunca mais escutei falar, não sei onde está. É, não, eles fizeram isso, não, só para... A gente, só para enfraquecer o Palmeiras. Eles nem precisavam do lateral. Nem precisavam do lateral. Mas eles são... São... São desse jeito. Por isso que ganhar deles é... é bom, é bom demais. Mas perdemos, né? É, teria sido bom. Voltamos, perdemos. Mas perdemos, ainda bem que foi depois de ganhar três títulos, bem fresquinho ainda na memória do torcedor, porque senão, acho que a pressão ia estar insuportável. Ah, sim, né? Já não está fácil. Ela tem memória curta, né? É, parece que já foi há uns anos os títulos. É, eu acho que bate mais, João. Eu vou chamar de Paulo, porque vai ter outro João, aí o pessoal vai confundir. Pode chamar de Paulo. Então, Paulo, porque acho que... Porque a gente veio lá da Copa, da Recopa, né? Da... É, a Recopa Sul-Americana e a Copa lá, aquela do Flamengo. que está mais vivo, né? E o palmeirense, o palmeirense é emocional, né? É emocional demais, né? O sangue ferve, né? E aí, complica, né? Bom, bom, eliminamos... Dois títulos ganhos, né, Marco? É. Os dois estavam, meu, na nossa mão. Dois. Dois aqui, complicou ali. É. Os pênis, tiraram o donce da boca da criança, né? É, mas não... Mas tem que contar também, contra o Flamengo, que lá também, teve um pênalti lá em cima da linha que não deram pra gente. E nós jogamos muito mais bola, hein? Jogamos muito mais bola. O... O... O Palmeiras jogou solto, era um time mais leve, né? O que aconteceu daquele jogo pra esse último aí? Eu não sei, eu acho que assim, os outros times aprenderam a marcar o Palmeiras, na minha opinião. O Flamengo... Aprenderam o jogo. Aprenderam o jogo, os outros estudam também, né? Os outros estudam, assim, o... E é complicado, né? Se a gente não propõe o jogo, se a gente não propôs o jogo em nenhuma partida, nem na primeira, nem na segunda. Nós não propusemos o jogo. Então, e a gente não propõe o jogo. Não tem jeito, a gente tem que esperar o adversário propor o jogo. Isso é uma coisa que eu não gosto, não gosto mesmo, é difícil pro palmeirense aceitar, né? É difícil porque a gente sempre propõe, propõe, propõe. O Corinthians não gosta, eles também não propõem jogo. O Corinthians nunca... Você vê que eles gostam de jogar na defesa, mas o Palmeiras tem que propor jogo, o Flamengo tem que propor jogo, o Santos tem que propor jogo, o Cruzeiro se propõe jogo, né? O Inter se propõe jogo, são times que propõem. Historicamente. Historicamente, né? Lógico, a torcida é acostumada àquilo, né? Então, se a gente não propõe, se a gente não tem um Veiga, um 10 que joga, a gente precisa ter um 10 que joga, a gente precisa ter um Admir da Guia todo jogo, entendeu? Não dá, não dá, mas pelo menos eles têm que ter um, né? Eu acho que uma das maiores diferenças é que quando a gente enfrentou o Flamengo, a gente enfrentou o time que sai para o jogo. Quando o São Paulo, meu, se propôs a ficar ali, ele não avançou as linhas de zagueiro em nenhum momento. Nenhum momento. Quando a linha, um pouquinho, um pouquinho do que o São Paulo fez, o Independiente Del Valle chegou a fazer também, não no primeiro jogo que eles tomaram massa com a água, mas no segundo jogo. eles avançaram o goleiro, inclusive para fazer uma função meio de líbero, o goleiro, e seguraram a linha de zaga mais lá atrás. Aí o espaço para o contra-ataque fica reduzido. A bola, ela precisa ser muito justinha para ela entrar, essa bola longa. O espaço é muito mais curto. Agora, quando os zagueiros do time adversário avançam quase que no meio campo, aí o Rony deita e rola. aí a velocidade, aí é outra coisa. Aí o jogo encaixa. Só que assim, como a gente precisa, quando a gente não tem isso, a gente precisa do quê? A gente precisa jogar pelas pontas, a gente precisa de alas que jogam em bola. E a gente não tem. Faz dois anos que a gente está falando que a gente não tem lateral direita e não tem lateral esquerda. A gente vive de relances. Quando encontra o lateral esquerdo, puta, joga o reserva, pô. O Vinha tem que jogar nesse time. Ele não pode não jogar. Ele tem que jogar. Desculpa o Vitor Luiz, mas... Eu não sei se foi uma punição, viu, Marco? Pelo que aconteceu na Recopa. Não sei se foi uma punição, se ele está dando um gelo no Vinha, mas eu também achava que o Vinha devia entrar como titular nesse jogo. Tem. Tem que jogar, então. O Celente não adianta jogar no 3-5-2 se você não tem ala que joga de ala. Senão você só está congestionando no meio campo. Aí você não tem uma saída de bola. Você não tem um 10 que vai buscar o jogo. Entendeu? Na minha opinião, aí você não tem jeito. O centroavante morre de fome. Se tem um Pedro jogando no Palmeiras, ele morre de fome. porque a bola não vai chegar para ele fazer o gol. Entendeu? É ou não é? Você pode ver. O centroavante do Palmeiras tem que sair da área, receber para poder jogar a bola para alguém, para poder fazer uma tabela e ter jogo. E no primeiro jogo da final do Paulista, o Luiz Adriano recebeu umas 10 faltas. Ele só foi dar o amarelo para o Miranda aos 35 do segundo tempo. Sim. Sim. É isso aí. Você recebeu umas 10 faltas tentando fazer o pivô e o amarelo saiu aos 35 do segundo tempo. Sim. E aí também tem isso, né? Também tem isso. É, o Luiz segurou bem o jogo aqui no Allianz. Mas no geral, no geral, não dá para reclamar muito da arbitragem. Tem um lance de pênalti no primeiro jogo discutível. Alguns acham que foi, outros acham que não foi. Tem ângulo que parece que foi, tem ângulo que parece que não foi. Tem um toque na canela do Wesley. que talvez contra nós seria dado. Mas não é um pênalti claríssimo, né? É, não dá para falar que errou e é isso que não deu. Na verdade, faltou bola, né? Eu acho que, assim, um erro crucial do português foi o Danilo Barbosa. Eu não vejo ele espaço nele. Você fala assim, se colocar 10 aí, escolhe aí, ele é o décimo. para jogar. Entendeu? Na minha opinião, né? Não sei, eu não acompanho o treino, né? Ainda não, né? Espera um dia acompanhar. Não acompanho o treino, mas, meu, ele não pode jogar. Não pode jogar, porque aí você fica com dois lentos. Você fica com o Felipe Melli e ele, lento. Então, o que que sobra? Sobra o quê? O Veiga para jogar? Para criar? Pô, você tirou o garoto lá, o Patrick de Paula, que o Patrick de Paula e o Danilo, eles jogam verticalmente. Entendeu? E o Danilo Barbosa e o Felipe Melo, eles não jogam lá verticalmente. De vez em quando, o Felipe Melo acha uns lançamentos, acha uns caras lá na frente, mas para isso, o time lá tem que estar aberto. Com o time aberto, com o time aberto, ele não vai conseguir propor esse jogo. Entendeu? Não vai propor esse jogo. Não tem como. O time fechado, né? É, desculpa. Com o time fechado, ele não vai conseguir propor esse jogo. E aí a gente vai ficar brigando, 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 brigando e não vai ter jogo. Na minha opinião, errou? Do jeito que o São Paulo veio para o jogo, essa bola longa, ela ia ser dificílima. As nossas melhores chances foram, na verdade, em erros de saída de bola dele. Eles nos deram a bola duas vezes em condição, no primeiro jogo, e nós não aproveitamos. Faltou aproveitar aquelas duas. Ali, se abre aquele placar ali, a final é outra. Aí eles vão ter que vir para a frente e a gente vai ter o meio campo deles para jogar, pô. Exatamente. Você pode ver, quando o Palmeiras faz o gol rápido, aí você tem uma defesa segura que não toma gol. A defesa segura que eu falo é protegida, porque a defesa com o Luan nunca é segura. Nunca. A Leite sempre vai ter um pezinho atrás com ele. Infelizmente. Mas acho que ele é um cara, ele pode ser um bom jogador, ele tem um talento, ele é campeão olímpico junto com o nosso goleiro, né? Porque ele era do Vasco, né? Ele é campeão olímpico, ele jogou as Olimpíadas, né? Há quatro anos atrás. É por isso que eu testaria o Felipe Mello ali no lugar do Luan e um meio campo mais corredor, um meio campo com Danilo, Patrick de Paula. isso é um tema bom pra gente pra uma próxima conversa, mas tem que estar o João. É. Porque o João, ele defende o Felipe Mello como volante. E aí a gente precisa ter esse contraponto. Eu e você, nós concordamos nisso aí. É, é. Não, ótimo. Vamos conversar. Vamos ver se o João amanhã, se o João consegue conversar com a gente amanhã ou nessa semana. Enfim, a Leite volta ao assunto. Mas só pra gente encerrar, acho que sobre o São Paulo, pra gente falar, né? Pra frente e não ir. Como é o primeiro, né? Nós vamos aprendendo aqui. É. Eu acho que assim, faltou bola, mas, meu, bola pra frente. Vamos lá. A gente fica nervoso porque perdeu, né? Não tem jeito. Quem não ficou? Quem dormiu bem domingo? Ninguém. Ninguém. Ninguém dormiu satisfeito. Todo mundo todo. Eu pedi fora Belma. Calma, também não, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu acho que pra gente mudar o assunto, porque passou, já foi, e a gente tem o ano inteiro pela frente. Isso aí. Rola pra frente. Acabou. Valeu. Disputamos, chegamos na final. Os três mais importantes estão por vir, certo? É isso aí. Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores. Isso daí. Nós vamos disputar isso. Então, vamos falar da Libertadores, né? que nós vamos jogar aí essa semana contra o time peruano. Deu tempo, né? Pra descansar todo mundo, né? Porque aqui tá tempo. Eu acho que, inclusive, eles estão de folga, né? Eu acho que volta amanhã. Deram folga aí de dois, três dias pro pessoal. Né? Pra poder... Né? Espero que não estejam... Espero que eles estejam descansando mesmo, né? Porque o ano não vai ser fácil. É, eu ouvi hoje que o... O Breno Lopes e... Não sei se é o Marcos Rocha já estão fazendo a transição física também. Então, são dois atletas que logo mais vão estar à disposição. Então, dá pra montar um time... Dá pra montar um belo time pra jogar contra eles, né? Dá. Eu acho assim... Esse jogo aí de quinta-feira aí, contra o time peruano, é um jogo... A gente não pode ficar fazendo teste. Tem que ganhar. Tirar uma pressão no brasileiro vai ser brava, e é contra o Flamengo. É a primeira final. Porque, meu... O Flamengo... O Flamengo é o time que vai disputar, teoricamente, né? A gente para pra pensar quem são os... os favoritos aí, a título no brasileiro. Palmeira, Flamengo, o Atlético Mineiro, um pouco do Internacional, um pouco do São Paulo, né? Não vai fugir muito disso aí. Entendeu? Não, não pode. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa de um time ou outro, mas não... Não vai fugir muito. Então... Não acredito em nenhuma surpresa além dos times que você falou, não, Marcô. É... É isso. Você falou os times que tem chance de disputar. Agora, sempre tem um time ou outro que acaba avançando nas competições, na Copa do Brasil e na Libertadores, e acaba deixando um pouco de lado. Abre mão daqui, abre mão com lá. A gente já viu que não tem um plantel que dá pra segurar as duas jogando um time aqui e um time lá. Quase não classifica no Paulista, né? É... Foi sorte, né? No Paulista foi sorte e jogou o Paulista como deu. Essa que é a verdade. É... Chegou, deixaram chegar, nós chegamos. Agora, então, amanhã... Amanhã não, na quinta, eu acho que a Lens tem que jogar, fazer nosso futebol. Eu acho que o time peruano não tem mais chance nenhuma, né? Não tem chance. A gente vem pra... pra passear, pra conhecer o Allianz Parque. Não, o grupo tá definido, né? Nem o Independiente tem chance. Então... Então, eu acho que assim, tem que jogar porque dificilmente a gente vai ser primeiro, em geral, eu acho que é o Atlético Mineiro, porque eles têm um jogo em casa também contra um time que tá caindo pelas tabelas lá, não... Né? Então, dificilmente eles não vão ganhar. Né? É o Cuca lá. O Cuca também é professor pardal. De vez em quando ele inventa. Né? Os caras não fazem gol lá também. Então, pode ser, né? Às vezes o ônibus da Ré, ele não gosta. Tem aquelas coisas. Agora tá começando, ó. São 7h15, ó. Tá começando o Fluminense e River Plate, né? Um bom joguinho de ver agora. É. É um bom joguinho. É um bom joguinho pra assistir, hein? O Fluminense precisa ganhar esse jogo aí. Senão, não. É. Vai acabar ficando de fora. É. Porque é bom cortar logo o River, viu? É. Porque ele chega. Ele chega. É. E nós vimos como é que é, né? O River Plate, né? Não é fácil. Né? O Marco, me diz uma coisa, cara. Você tem essa sensação? Eu tenho uma sensação que a gente, depois daquele 3x0 contra o River lá, nós nunca mais voltamos a jogar com aquele time. Você não tem vontade de ver aquele time de novo em campo, não? Com a molecada. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Agora, deve ter um porquê muito sério pra não acontecer. Porque não é possível. É um time daquele time de moleque que jogou a bola pra caramba. Eu não sei se eles... Se essa molecada subiu um pouco no salto. Não sei se é subir no salto. Meu, o cara... O cara falou, porra, peraí, né? Televisão, internet, jornal, especulação, né? Eu, tem outras coisas que tem em São Paulo. Nós, como os bons paulistanos, sabendo como é que é São Paulo... Tudo muito rápido na vida deles, né? É. Tudo muito rápido na vida desses meninos, né? É. Quantos anos eles têm essa molecada aí? Eles têm? 18, 19. 18, 19. Não tem mais que 20 anos, meu Deus. Mais que 20 anos. Imagina a gente com 20 anos de idade, com a grana que esses caras têm, morando em São Paulo. Né? Não dá, né? Não fizemos nossas besteiras também, né? É, lógico. Então, sem mais... Eles também devem estar fazendo. E eu acho que tem impunição pra isso. E o segredo não tá muito longe disso, sabe? Aí tem empresário. Também tem uma cabeça que não é fácil. Como é que é a cabeça de um jogador desse? Como é que fica um psicológico de um jogador desse? Como é convocado pra seleção? Mas eu gostaria de ter. Eu gostaria de ver. Né? Por isso que a mescla é necessária. Né? É, porque eu considero o ponto alto da temporada 2020, 2021, aquele jogo contra o River. Não. Não foi na casa deles lá. Porque eles estavam com o estádio interditado, né? Foi na casa do, se eu não me engano, do Independiente, né? É, eu sei que não foi. O estádio tava em reforma, né? Isso. É, tava em reforma lá. Tava até lendo uma matéria hoje falando que se o Fluminense ganhar hoje lá do River Plate, ele vai ser mais um time a ganhar dos dois lá na Argentina. Na casa deles. E aí eles falavam assim, ó, o Palmeiras também ganhou do Boca e do River. Mas contra o River foi... Não foi na casa do River e tal. Mas o que, pra mim, o que... O importante mesmo, na verdade, foi o que a gente jogou de bola, né? Sim. Sim. Ó, o encontro o River lá e contra o... E contra o... Contro o Corinthians aí no Allianz Parque, nós jogamos bola. Jogamos bola. Metemos quatro neles. Jogamos bola. As finais contra o Grêmio também. Contra o Grêmio, a final contra o Grêmio. O Grêmio tava entregue, né? Mas, sim, jogamos bola. Jogamos bola. Contra o Flamengo esse ano, nós jogamos bola também. Exatamente. Eu acho que o Abel precisava rever um pouquinho alguns jogos aí. Apesar que as finais contra o Grêmio, eu acho que elas enganam um pouco, viu, Marco? Porque a gente jogou com o Zé Rafael e Felipe Mello. Salvo engano. Mas funciona contra times mais lentos. Aquele meio-campo do Grêmio é lento. Você vê que o Santos pegou eles na Libertadores e enfiou quatro. E podia ter sido seis. Sim, sim. É lento. É lento. É lento, sim. Agora, de quinta-feira, vamos jogar. Vamos jogar. Ganha. Faz o papel, né? Faz o correto, ganha e bola pra frente. E vamos o brasileiro. Entendeu? Vamos o brasileiro. Depois eu não sei quando é que é o Libertadores. Não vi. Quando é que é. Vai ter sorteio, provavelmente, né? Que acaba, né? Essa semana acaba a última fase. Aí vai ter um sorteio, né? Vai ter um sorteio. Torcer aí pra não pegar uns carne de pescoço, né? Porque vai ter bastante carne de pescoço. Se eu pudesse apostar, eu diria que a gente vai acabar pegando o Defensa e Justiça. Mas eu não gostaria de pegar nem o Defensa e Justiça, nem o São Paulo. Né? Também não. Tem boa chance de classificar em segundo. Tem, tem, tem. O próprio River Plate tem chance de classificar em segundo. O River e o Boca também. É. Ó, que beleza. Né? Não é fácil, viu? Porque vai passar Palmeiras, Atlético. Palmeiras, Atlético e Flamengo em primeiro. Né? Aí depois tem esses carnes de pescoço aí, ó. Boca, River, São Paulo. Né? Não é fácil. Libertadores e Libertadores, né? Boa demais, né? Boa demais. Delícia, né? Por isso que é tão bom ganhar. Por isso que é tão bom ganhar. Boa demais. Bom, falamos sobre o jogo de quinta. Agora vamos falar um pouquinho do que a gente acha do início do brasileiro. Acho que não dá nem pra falar do jogo, porque a gente não sabe como vai ser. Né? Quem vai jogar. Ah, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do início do brasileiro, né? Do que que é o brasileiro, né? O campeonato brasileiro, que é um dos mais difíceis, mas ele tá ficando cada vez mais seletivo, né? É. Ele já tava ficando seletivo, na minha opinião, por causa de... Por grana, né? Porque não tem jeito. Você pode ver que quem tem grana tá na ponta. Quem faz loucura de grana tá na ponta, mas não vai se manter, né? Mas você vai... Nós vamos bater aí dez anos. Se não tiver nenhum acidente, nós vamos falar de Palmeiras, Flamengo, Atlético, né? Não sei quanto tempo aquele... Quanto tempo o Atlético vai ter esse fôlego, mas Palmeiras e Flamengo com certeza vai estar sempre entre os cinco, né? Que era na minha visão, se não tiver nenhum problema. Eu acho que o Grêmio também vai se levantar. O Grêmio? O Grêmio é um time que financeiramente ele parece ser bem equilibrado. Pode ver que eles não fazem loucura. Talvez agora... Eles vão atar com o Kéli. Ele com o Costa, eles estejam fazendo um pouquinho de loucura, tal. Eu não sei qual o salário que ele tá chegando, tal. Mas, se eu não me engano, foi um dos únicos times na temporada 2020 que conseguiu equilibrar um pouquinho a balança das receitas e despesas, viu, cara? Então, cara, vou te falar, nessa atual circunstância, isso vai fazer uma diferença grande lá na frente. Então, acho que o Grêmio a gente pode colocar também aí na frente. Sim, então... E é isso. Então, acho que assim... Só que esses times, todos esses times que nós falamos, só o Grêmio que não disputa a Libertadores, né? É. Então, ó... Inter, Palmeiras, Atlético, Flamengo disputa a Libertadores. São Paulo disputa a Libertadores. O Grêmio... Se a gente for colocar seis aí, não sei se o Inter entra nesse grupo aqui, mas, sei lá, pode entrar. O Grêmio é o único que não disputa a Libertadores. E aí ele pode ter um... Um diferencial ali no brasileiro. É. Então, assim, acho que... É bom pra caramba. O brasileiro é só jogão. Só jogão. Pode ver. Tem os times aí. Estão chegando aí. Cuiabá tá chegando, né? Vamos ver como é que é. Como é que é o time lá. Tem uma potência aqui em São Paulo querendo crescer, que é o Bragantino. Não potência, mas não cai. Disputa. Ainda não é uma potência, mas é um time em potencial, né? É. Ele disputa. Ele não entra e você fala, puta, o Bragantino vai cair. Não é por aí. Entendeu? E... Bom, eu acho que... Estamos na briga, né? Vai precisar se reforçar. Precisa. Precisa. Ah, o Dudu só pode em agosto. Cara, se puder em agosto. O cara bom de bola joga no meu... Tem que estar no meu elenco. Tem que estar no meu time. Aonde vai jogar, o problema não é meu. Não sou alternador. Mas o cara bom tem que estar no time. É melhor do que ter grosso. Entendeu? O Dudu e Borja já dá pra fazer o segundo time, Marco. Hã? Você não acha? Com o Dudu e Borja já dá pra fazer o time dois. É, já dá pra fazer o segundo time. Já começa a ficar interessante, porque as deficiências desse time aí, que é pra mim, que mesmo, principalmente lá na frente, com o William, que pra fazer a função de centroavante, não consegue. Eu acho que aí já começa a ficar um... Já começa a ficar um elenco interessante pra montar dois times. Sim, sim. Inclusive, o nosso... Os dois... Esse time que joga. Os dois laterais e o Luan, pra mim, jogam no segundo time. Entendeu? Ele joga no segundo time do Palmeiras. Não pode jogar no primeiro time do Palmeiras. Entendeu? Esse Danilo Barbosa, ele não joga nem no segundo. Ele é reserva do segundo. Entendeu? Na minha... Eu prefiro ver um pouco mais desse rapaz. Ele... Esse jogo, até que ele não entrou tão mal, mas... Aquele jogo, se não me engano, foi contra o... Que jogo que foi? Então agora mesmo me falhou um pouco a memória. Teve um jogo... Acho que foi contra o Inter de Limeira. Não sei. Nossa, mas ele errou tudo. Errou tudo. Tudo, tudo, tudo. Porra, ele vem errando tudo faz tempo. Mas foi um jogo que colocaram ele de zagueiro. Então, mas já colocaram ele de zagueiro, já colocaram ele de volante, já colocaram ele de segundo, sei lá, segundo homem de meio campo até. Não tá dando, né? Não tá bom. Tá chegando, vamos ver. Mas não tá dando. E aí, fomos avaliar, né? Você avaliar o cara fora de posição. Ó, um segundo time com o Zé Rafael, com o Scarpa, com o William, com o Dudu. Dudu no segundo time, tô falando, hein? Até ele pegar ritmo de jogo num brasileiro, né? O Davidson parece que tá chegando. Pô, vai lá pra jogar no segundo time. Fica de reserva do primeiro. Entendeu? Pra mudar um pouco o esquema. O português precisa mudar o esquema. Ele precisa saber mudar o esquema. Ele tem... Na minha opinião, ele tem um pouco de receio de mudar o esquema de jogo durante o jogo. Isso é uma coisa que ele vai precisar aprender a fazer. Entendeu? Ele precisa aprender. Ele precisa mudar o esquema do jogo dentro do jogo. E o Palmeiras tem jogadores com peça que conseguem mudar. Entendeu? E o Davidson tem as loucuras dele, mas nesse esquema mais reativo, a bola longa, ele sabe dar aquela casquinha como nem tem. Sim. Ele ganha. Ganhando essa primeira bola... Ele briga e ganha. Ganhando essa primeira bola, você tem cara velocista pra correr atrás da segunda bola. Tem a primeira, você tem cara rápida pra pegar a segunda bola. E aí é um diferencial. Mas tudo bem. Acho que tá bom. Tá bom assim. Acho que dá pra encarar. Ah, dá pra encarar. Só pra fazer uma pecinha ou outra ali, mexer um pouquinho no tabuleiro do xadrez, mas dá pra encarar. Beleza, Marcô? Então vamos encerrando. Fica nisso, né? Acho que, bom, por um primeiro momento, acho que ficou excelente. A gente é um... É... Precisão é um... Fazer com mais frequência. Pra... Isso. Inclusive trazer os nossos amigos aí pra gente ter esses contrapontos que a gente comentou durante o vídeo. É isso aí. Também gostei. É... E aí vamos falar de outras coisas também, não só disso. Vamos falar das experiências que a gente tem de ir em estádio, das experiências familiares que a gente tem só palmeira, de tudo quanto é lado, né? Né? E então acho que dá pra... Dá pra gente contar bastante história aqui, divertir e trazer coisas novas, inovar. Desde a década de 80, né, Marcô? Correto. É... Tem história. E também tem nossos pais aí que eles podem contar coisa de... De muitos anos atrás. É verdade. Beleza, Marcô? Então tá bom. Uma boa... Obrigado, João. Valeu, Tom. Vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Eu sou palmeira, não quero morrer. Olé, olé. Olé, olé. Olé. Tchau, tchau. Eu canto, eu sou palmeira, não quero morrer. Alegrinha. 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 Obrigado.